Mas ficou despreocupada Mas eu Ó, pimentinha Gente, também eu fiz macaxeira, ó Oi meninas Tudo bem com vocês? Uau, espera ainda Uau Ai gente, estou sobrevivendo Aqui galera, estou sobrevivendo Agora que eu vim guardar a louça Vou guardar a louça aqui do Do almoço Vários relatos De vocês também Gripada Meu Deus Mas graças a Deus estou melhorando Gente, espero que vocês melhorem também É assim, só tosse, tosse Fazer o que, né? Vou guardar essa louça aqui Quero já falar com vocês Vou tomar um cafezinho E é isso Se inscreva Conta Comenta Compartilha Vem fazer parte do nosso cantinho Tá, gente? Nosso cantinho Verde Vem, gente Tô eu aqui, ó Higienizando Verduras E vou também separar as carnes Pra colocar em vasilhinhas Tá, gente? Então aqui Primeiro, ó Eu lavo Seco E depois eu guardo Nos potinhos, gente Que dura muito tempo Muito tempo Mesmo Estamos aqui finalizando, gente Guardando tudo As compras, né? Foi o vídeo que foi Antes desse E aí a gente tá Aqui finalizando Ó, arroz A gente coloca tudo assim, ó Eu já tô usando Aí colocou aqui Cinco pacotes de arroz Aí aqui Colocamos O outro pacote de arroz E dois de feijão aqui Inclusive eu tenho que cozinhar feijão Pra passar a semana toda Mas eu vou cozinhar só Amanhã é quarta Vou cozinhar só quinta Porque ainda tem um potinho de feijão ali Aí colocamos um açúcar lá A gente bota tudo assim, gente Pra ter espaço nos armários, né? Eu tô fazendo aqui um monte de arroz Uma panelona de arroz Pra gente jantar Aí o que sobrar Eu já guardo Porque meu filho leva Marmita E aí Mário também tá me ajudando, gente, ó Colocou a ração do gato aqui E tá ajudando ali no sabão em pó Aí Ó, ração Acho que aqui dá pra uns 15 dias, gente Oi, mãe Oi Ah, eu vou cair agora É, mamãe Agora Só que O problema é comprar o desse, gente Não pode Eu já falei aos meninos Tem que ser da normal Deixa eu ver se aqui ainda tem da normal Peraí, gente Ó, tem que ser dessa, gente Dessa aqui A formiga Tá danada Não pode ser dessa Mas já compraram dessa, né? A formiga tá aqui, gente Porque eu tava É... Mostrando as compras Eu botei as carnes aqui em cima Em sacolas, né? Aí juntou formiga Mas já tava organizando tudo aqui, gente Ó Já tô limpando tudo aqui Graças a Deus Essa pasta E essa escova O marido comprou, gente Pra levar pra firma Tá? Ó Ele comprou pra levar pra firma Pra ele deixar lá Né? Aí o marido veio hoje Na terça Mas já tava voltando Amanhã de madrugada Ele veio só fazer as compras E essa é a parte de Samuelzinho Tchau Se inscreva no canal 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 E aí E aí Gente, esse daqui só dá uma poção Então eu coloquei essa vasilhinha E quando eu for fazer, eu coloco vinagre nele, né? Pra tirar aí esse sanguezinho E é isso, galera, vocês podem estar se perguntando, Carla, que trabalho! Pra mim, gente, pra mim, gente, não é trabalho de jeito nenhum, né? É cansativo, não vou mentir, mas eu gosto, gente, sabe? Que eu amanheço todos os dias com a geladeira organizada E sabe que quando eu for fazer o almoço é só ir lá pegar a vasilhinha, botar pra descongelar, né? E tá tudo certo Bem assim eu faço com o almoço, gente, eu faço o almoço, gente, tá tão prático, gente, tá tão prático fazer ali um arroz, uma salada e pronto! Gente, sobre a carne temperada Gente, eu não gosto dessas carnes que já vêm temperadas no mercado, mas o marido comprou e eu não vou ficar reclamando, entendeu? Quando eu for fazer, né? Se eu quiser lavar ela, eu lavo Ou então eu faço assim mesmo, só for esse pouquinho aí, não vai fazer tanta diferença E esse restinho de carne eu vou colocar nessa vasilhinha, gente, que meu filho leva marmita pra o trabalho Então, quando for de manhã é só eu fritar na fritadeira, né? E aí já fica prontinho pra ele levar a marmitinha dele E aí, gente, a costela eu vou colocar num pote só E quando eu for fazer, gente, eu faço pra duas vezes, faço pro almoço e pra janta Como tá só eu e as crianças, pessoal, então não é pouca carne, tá? Porque João Vitor dá almoço em casa, João Paulo dá almoço em casa Então assim já só vai pra de noite E agora, gente, tô colocando aí água sanitária em toda a pia E vou lavar toda a pia também E aí Tchau, tchau Gente, eu deixei esses dois frangos aqui É peito de frango Que eu quero fazer tirinhas dele Uma eu vou fazer tirinhas dele E o outro eu vou picar Que eu quero fazer Esqueci o nome agora, meu Deus Para o que eu gosto de fazer com frango Esqueci Aqueles rolinhos Com panadrinho Panada? Não, panqueta Aí como eles estão congelados Eu vou dar janta aos meninos agora E vou deixar eles ali Aí quando eles descongelarem Aí eu venho fazendo Os filé e o outro eu vou picar A gente deu uma pausa aqui nas carnes Para poder jantar e lavar aqui Estava regando aqui essa plantinha O dia que lavei um monte de prato O João está guardando e secando, né amor? É, pegou no final Ele veio hoje, a gente vai fazer as compras Ele veio hoje, gente, hoje é o dia da feira, tá? Porque eu acho que eu botei três vídeos aí Que foi o mesmo dia Que foi as compras Ele fazendo compra com o Joyce E o vídeo das compras E agora o vídeo é organizando a geladeira Aí ele vai amanhã de volta para o trabalho Né amor? Sabe? É Aí ele veio só para ir fazer as compras mesmo Porque ele tem Eu vou banabar amanhã Aí, gente, eu estou tão cansada Ele falta o chão aqui Para mim limpar, ó Vou passar o pano Parece que não está sujo, né? É Parece Só parece, hein, neguinho? É Só parece A mesa eu já limpei aqui Não, não E agora eu vou passar o pano no chão E vou deitar Amanhã eu termino esse vídeo E agora eu vou passar o vídeo